Oi papo! A gente só vai seu Naldo? Que foi papai? Bora plantar esse bimazinho ali. Eu vou cavando e você vai plantando, bora. Ah papai, não vou dar a mina para a roça. Já vai começar a rumo com o gão? Já vai em casa, papai. Aqui em casa, Naldo. Bora trabalhar, Naldo. Tem que trabalhar, bora. Não. Vamos embora, Naldo. Deixa eu te reclamar, Naldo. Ai pai, eu estou com a dor aqui, pai. Na perna, Naldo. Na perna, pai. Na perna? É, andei. Minha Nossa Senhora. Põe foto, Naldo. Vai para casa, vai. Vá para cá, viu papai. Vá, vá simbora. Vá, vamos embora só plantar esse bimazinho. Cuidado, papai. As cobras, viu papai. Que cobram! Enganei papai. Eu vou ligar para o Paulo Cachorrão. Enganei papai que estava guardando a perna. Eu vou ligar para o Paulo Cachorrão. Ai, ai, ai. Alô. Paulo Cachorrão. Vai dar certo hoje de noite? A gente está lá no espetinho? Está certo. Estou pago tudo. É tudo por minha conta, viu? Está bom. Tchau. Vou desligar para o Paulo Cachorrão, viu? Vou desligar, está bom? Eu disse para o Paulo Cachorrão. Tchau. Tchau, Paulo Cachorrão. Tchau. Ficou bom, Ronaldo? Fiquei não, papai. Fiquei não. Ficou não? Ficou com a dor na perna aqui ainda. Ah, pois procura. Vamos para o doutor. Vamos para o doutor. Vamos para o doutor. Está certo, papai. Está certo. Papai soube. Eu estou zerado. Eu não queria ir para a roça sujar minhas mãos. Eu preferi ligar para o Paulo Cachorrão. Tchau. Tchau. Tchau.